Então, hoje eu vou tentar ir atrás das quests dessas duas dungeons do 3.0 E fazer um pouquinho das quests do 8mage E quem sabe liberar uma nova Beast Tribe pra eu continuar fazendo ela Vou começar liberando essas dungeons A primeira é em CF Clouds Não, isso daqui é da tribo Essa daqui é da dungeon Rip what you're supposed to Eu acho que é isso Será que é isso? Deixa eu verificar Rip what you're supposed to Isso mesmo, essa daqui O grande guerreiro intraterrenos que perseguiu as nuvens de nossa terra retorna Como um vento zéfiro suave Sanu apela e espera que o intraterrenos dê ouvidos Zundu se abrigam da tempestade Vundu em virtude de ofertas de paz e respeito comandado pelo chefe Zundu Agora, porém, as chuvas ameaçam cair novamente O símbolo do poder do chefe é a grande máscara que ele usa Uma máscara que envelhece e se gasta Um chefe que usa uma máscara surrada é um chefe que impõe tanto respeito quanto o agaroa de verão A máscara tribal é feita da escama do Walkeon Um sanuá gigante que nidifica em Neverip Onde os Vanu Vanu são proibidos de ir Os perversos Vundu procuram acumular poder e influência para si próprios Eles assumem o controle de Neverip e proibem o pobre Zundu de entrar Mas eles não podem impedir a entrada do grande intraterreno que domesticou o branco Vá para Neverip intraterreno E arrebate a escama do Walkeon das garras malignas do Vundu Tonu Vundu será seu guia Ele espera por você fora da aldeia Ore com rapidez intraterreno E é fugente a tempestade que se aproxima Meu Deus, como é difícil ler os diálogos dos Vanu Vanu, malandro Tonu Vanu espera pelo guerreiro intraterreno E guerreiro intraterreno chega Os intraterrenos bravos Neverip recuperará a escala Walkeon para Zundu O coração de Tonu palpita com os ventos suaves da bondade do intraterreno Nossa, socorro Neverip é uma terra sagrada para os Vanu Vanu Mas Vundu vem com seus caminhos perversos E transforma Neverip em uma tempestade de terrores Cuidado com as penas da cauda intraterreno Neverip não acessível, yay! Caraca, a vida de healer é muito fácil, mano Eu tentando qualquer danjo, velho Quando o maquinista, bardo, dancer, naiu Três vidas para ser chamada Mino, Startup Ai, socorro E aqui a gente vê cutscene Porque eu sou healer Todo mundo tem que me esperar para sobreviver Exato Que lolinha simpático Devidamente hidratada Ih, me adiantei na parte da música Eu fui dar o check e não consegui andar mais Tronco Nossa senhora Jogar o buff dos três selinhos Gritar truco Yay! Mais um selinho do Undersales Eu ainda não completei meu Undersales No Mino E nem na il Ai, eu estou fazendo merda de novo Quando terminar o Raffin's Sword Todo A gente continua com Kingdom Hearts Né... O que? Nenderlin tem a aparência trufante De quem enfrenta a tempestade Você voltou De Neverip Com a escala Ao Wakeon Sim Este seno sabe Acho que isso é Intraterreno Carrega A escala E é realmente poderosa Forme uma máscara Com isso E o chefe Zundu Comandará A autoridade De uma furiosa tempestade De raios Mas Isso não é tudo Que o Intraterreno consegue É isso mesmo Eu esqueci Calma Deixa eu só Fazer umas anotações aqui Agora sim Mas isso não é tudo Que o Intraterreno consegue Não Intraterreno Persegue o cruel Vundu De Neverip E devolve ventos altivos A nossa terra sagrada Nós Zundu Não somos como Nossos cruéis irmãos Vundu Suaves como A brisa primaveril Damos as boas-vindas Aos Intraterrenos De asas abertas O coração de Sanu É aquecido Pela luz do sol Suave como A sua amizade Prometa-nos Que permanecerá Amigo do Zundu Por muitas estações Isso é bonitinho Só realmente Não vou seguir A tribo deles Porque eu acho Que o Combina um negócio Tribal Com o Mino Porque é difícil A leitura Eu ia ficar Muito cansada Fácil Ok Agora a próxima Que eu vou fazer Que é isso Espera Calma Ah tá Foi um dos negócios Que eu peguei Para upar O meu botanista Mas ele já está aberto Mas vai ter Não vai ter não Vira que segue Não vai ter dancinha Ai gente Vai ganhar o Minionzinho Ah mina Eu estava procurando Por você Ou melhor Seu amigo Ed Estava Ele deixou Uma mensagem Intrigante Com instruções Para transmiti-las Literalmente A você Solicita sua presença No Aetrochemical Research Facet Em Azizla Para um projetinho Do maior sigilo Parece um absurdo Aos meus ouvidos Mas ele me garantiu Que você entenderia Sua intenção Bem Essa é a mensagem E agora Que eu a entreguei É isso Agora sim Posso precisar Olha lá Aí está você Mino Eu estive esperando Por você E também Um velho amigo nosso Você se lembra De Guile Não é? Eu estava me sentindo Muito só Sem ela Então eu escapei Pela porta dos fundos Quando o chefe Não estava olhando Mas olhe para ela Agora Sistemas abatidos Sem poder Para Sem poder Para pronunciar Um único sinal Isso não é Isso não parte Seu coração Mino Deixada sozinha Nessa terra Devastada Por milhares de anos Apenas esperando Por alguém Para ajudar E assim Que ela cumprir Seu dever Clank Jogada para o lado Como uma velha armadura Enferrujada Bem Eu não vou tolerar isso Não vamos tolerar isso Vou fazer Guile De volta à vida E você vai me ajudar No começo Eu tinha a intenção De consertá-la sozinha Mas Temo que ela esteja Além da minha capacidade De consertar Foi então que descobri Se encontrássemos Um novo corpo para Guile Poderíamos transferir Sua personalidade E memórias Direto para ele Seria como se Ela nunca tivesse partido Eu sei o que você está pensando E onde vamos encontrar Um novo corpo O novo corpo Ed Eu tenho três palavras Para você O Fractal Continuum É um antigo Navio de guerra Que foi convertido Em um museu De tecnologia Lagan Se houver algum lugar Onde possamos Encontrar um novo corpo Para Guile Ele está lá E é apenas Uma curta viagem De Mana Conduite 6 E 7 Para inicializar Você vai Não vai Pelo amor de Guile Acho que era aqui mesmo Estou confusa O transporte está disponível A partir deste local Para fractal contínuo O maior depósito De maravilhas tecnológicas Do Zalaga O fractal contínuo O fractal contínuo Deixa eu ver se eu tenho Aulas disponíveis E eu vi Ah tá O negócio Chamou e você Acha que era aí Acabou a minha água Tenho que cuidar mais Depois Está jogando Ou estou jogando Final Fantasy Para isso acontecer O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, agora sim, vamos lá. Anexo 1. Tecnologia da vida diária. Essa exposição mostra os vários avanços científicos que permitiram os Alagres viver uma vida com facilidade e eficiência, até então inéditas. Anexo 2. Tecnologia de guerra. Veja as milhares de maravilhas da tecnologia militar Alagres que substituíram soldados de carne e osso, garantindo que nenhum cidadão Alagres... Alagres? Alagres ou Alagres? Não sei, valeu do zero. Anexo 2. Tecnologia na guerra. Veja as milhares de maravilhas na tecnologia militar Alagres que substituíram soldados de carne e osso, garantindo que nenhum cidadão Alagres precise mais sacrificar suas vidas em batalha. Isso explica esses corpinhos aqui, que eu nunca entendi direito o que eram, porque eu nunca parei direito pra ler os negócios. Ok, vamos continuar. Eu acho que esse papel aqui se desrespeita primeiro o boss. Exibição 3. O raio fantasma. The Phantom Ray. Phantom Ray. Ok. Fera de seus olhos... O que? Festeira de seus olhos neste autônomo enorme e mais elegante projetado para monitorar... Monitorar e, se necessário, despachar construções quiméricas potencialmente violentas. Ah, tá, entendi. E aí, obrigada pelo follow. Bem-vindo a stream. Exibição 4. O Mihawk Knight. A construção de segunda geração ostentando a força de um urso e a visão aguda de uma coruja. Como acontece, com muitos esforços iniciais de síntese, a falta de inteligência e propensão para a violência limitaram seu uso prático. Que é esses bichos aqui, tá vendo? Aí a gente tem esses daqui, que são tipo uns anubis estranhos. Aqui ele não tem cara de anubis, né? Mas, em geral, ele parece um anubis. O anexo 7. O construto Shabit. A da quarta geração é um dos primeiros a empregar efetivamente a tecnologia de clonagem. Com alta inteligência e capacidade regenerativa, seu desenvolvimento foi saudado como um grande avanço. Esse daqui, que são meio arimão, só com uma cabeça. A Naga. Entre os primeiros esforços bem-sucedidos em sintetizar um vazio. A pesquisa do vazio continua sendo um campo emergente, com desenvolvimentos futuros promissores. Por fim, a gente tem esses bichos. Isso aqui com mais asas, né? A construção altamente inteligente, empregada pelos engenheiros da Alagnon para realizar tarefas de manutenção. As falhas notáveis incluem uma fraqueza contra os elementos e certas inabilidades genéticas. Aí aqui era o segundo boss, mas não tem informação nenhuma no corredor. Acho que no fim eu devo ter lido de tudo. Aqui parece que tem um de cada um dos bichos que eu li ali atrás. Então ali tem o Anubis. Aqui tem o... Não sei o que, o Lacknight. Aí ali tem a Naga. E provavelmente a gente liberou um Ixtalion. Nesse boss aqui, dependendo de qual você solta e qual ele se alimenta, ele ganha um buff. Na verdade é uma defesa contra um tipo de ataque. Ataque mágico... É... Mágico. Aí tem... É tipo corte, né? É contusão. Aí depende da classe. Então tipo Monk seria contusão. Aí Ninja seria corte. Aí tinha mágico. Tinha mais algum outro, só que eu não lembro. Ok, agora posso sair da dungeon, porque já vi tudo o que tinha que ver. Agora eu vou entregar lá os itens pro... O Edgy fazer um corpinho novo pro Gilly. Você está de volta, Mino? Ó, diga-me, o que você me trouxe uma nova Nacella? Não sei o que é. Ah tá! Nacella é o nome do Node. Ah, tá bom. Tá tudo explicado. Ora, essa é uma Nacella em funcionamento. Se é que já vi uma. Isso vai dar certo, eu tenho certeza. Eu queria que fosse branquinha, que nem essa, mas eu não sei. Detectando automaticamente a Nacella recém-instalada. Na célula detectada. Reiniciando as configurações do sistema. Inicialização concluída. Bem-vindo a Asisla, Mestre Wedge e Mestre Mino. Que ele poderia realmente ser você? A mesma, Mestre Wedge. O funcionamento com eficácia ideal. Graças a minha primeira revisão de corpo inteiro em aproximadamente 5 milênios, você realmente é muito gentil. Ahn, agora essa é a minha doce garotinha. Ora, depois de tudo que você fez por nós, era o mínimo que podíamos fazer. Tenho um favor para ele pedir, Mino. Pode parecer bobagem, mas quero que leve Gilly com você em suas aventuras. Eu quero que ela veja que há mais em nosso mundo do que esse lixo etéreo que ela chamou de lar por milhares de anos. Sim, eu diria que nossa garotinha deu orientações suficientes. Deste dia em diante, ela é um nodo de acompanhamento. E com você, ela irá onde nenhum nodo esteve antes. Meu Deus, que bonitinho. Ok, agora temos o Minion, que é a Gilly. E temos uma musiquinha também. É, eu já tenho? Ué, como assim? Não sei de onde é, então. Deixa eu sumonar ela aqui. Caraca, eu tenho Minion pra caramba agora com Minion. Ok, talvez não tanto Minion quanto eu tenho com a Yu, né? Tendo em vista que eu tenho 75 ali, eu tenho quase 400 com a Yu. Mas tem bastante Minion. Vou colocar aqui nos favoritos. Minion, você poderia ter vindo em melhor hora. Precisamos muito da sua ajuda. Oh, o Kyanan já chega pedindo hidratação. Tá bom. Não dá pra explicar, saiba. Mas o problema está ocorrendo. E eu gostaria de pedir que você me encontrasse na árvore guardiã. Ok, vamos nos encontrar na árvore guardiã. E eu tô apertando o botão errado tudo. Como está a grande? Inalterada desde antes, infelizmente. Ela repete as mesmas palavras indefinidamente. Então, cada nós entenderam o significado. Muito bem. Minion, você se lembrará da época em que realizamos o silêncio e sufocamos a raiva da grande. Desde aquele dia, continuamos nos comunicando com ela para garantir que tudo esteja bem. E é o que estava acontecendo até recentemente. Receio dizer que uma mudança inquietante ocorreu na grande em alguns dias. Alguns dias. Ela começou a repetir as mesmas palavras para nós. A contaminação inunda a floresta. Seu coração batendo para sujar. Depois de algumas indagações e pesquisas, pudemos saber que a grande já havia falado essas palavras antes. Na época de Ita... A toa cante. Deve ser um outro padrão. Imediatamente, fomos levados a nos perguntar quando o mestre a toa... Será que o nome do mestre a toa? Quando o mestre a toa embarcou em sua jornada de cura, seu propósito poderia ter sido proteger a floresta da mácula da qual a grande agora visa? Vocês falam muito difícil para duas crianças, tá? Procuramos nos aprofundar mais nisso. E pedimos que a entregue em suas mãos. Depois de enterrar seu amado mestre, o homem disse ter fixado residência em Falgord Float, para que ele pudesse estar perto para cuidar do túmulo. Se ele ainda estiver lá, os habitantes locais devem ser capazes de apontar na direção certa. Enquanto você cuida dessa tarefa, meu irmão e eu ficaremos aqui e continuaremos observando a grande. Agradeço antecipadamente, Mino. Antigo aluno de Atowakanti. Hum, ouvi dizer que alguém está cuidando do túmulo, mas é uma jovem pregada, pelo que me lembro. Você procura o ex-aluno do mestre a toa? É receio que ele tenha partido para o reino distante. Sua neta agora cuida da tumba em Pround Creek, em seu lugar. Verdade seja dita, estou preocupado com ela. A área está repleta de demônios e até mesmo os Wood Wailers experientes evitam se aventurar ali desacompanhados. Esse velho, receio que ele faleceu há alguns anos. Lembro-me bem dele, no entanto. Ele cuidou da tumba de seu mestre até o fim. Sua neta... Vou chamar Estiva, é menos pior do que Estiva. Sua neta Estiva cuidou... Cuidando do lugar agora. E ela tem estado especialmente atenta desde que aqueles bandidos malditos vieram e... E o contaminaram? Agora, onde que eu vou achar esse diabo aqui? Onde é o Chocobo? Vamos fazer mais estrago do que eu deveria, mas tudo bem. Aquele momento, a pessoa estava de boa, assistindo a stream, no quarto à meia-luz, de repente... PÁ! Role na cara dela! Olá, Estiva. Tudo bom? Obrigada. Eu estava tão concentrada em cuidar da tumba que não percebi os demônios se aproximando de mim. O quê? Você está procurando pela neta do ex-aluno do mestre à toa? Então você não precisa mais procurar. Eu sou a Estiva. Saiba que assumi as responsabilidades do meu avô. Se eles tiverem em meu poder ajudar os... Seed Seers? Então eu ficaria feliz em fazê-lo. A contaminação ameaça tu eu, Zude? Não fica tenha piedade? Como os Seed Seers presumiram, foi para purificar a mácula que o mestre à toa viajou por todo o reino. Simplificando, a mancha é éter que foi contaminado. Se quisermos nos livrar dela, devemos encontrar a fonte da corrupção e purificá-la. A questão é, os Seed Seers estão preparados para fazer como o mestre à toa fazia, fiz uma vez? De qualquer forma, é melhor falar diretamente com eles. Eu devo fazer meu caminho até a árvore guardiã imediatamente. Meus agradecimentos por encontrar a Estiva, Mino. Ela nos contou tudo. Se quisermos proteger tu Elves, Zude, da contaminação, precisamos lidar com a corrupção em sua fonte. É assim que funciona? É sim. Foi por isso que o mestre à toa embarcou em sua jornada, sem se importar com a herança padial. A toa é o moleque que saiu da árvore na última quest dos White Mage? Não sei. E ainda assim, mestre à toa não é um padial comum. Temos o dever de permanecer na floresta, não podemos simplesmente deixá-la. Mino, lamento pedir isso a você, depois de tudo que você já fez por nós, mas a presença... A... o quê? A preservação de tu Elves, Zude, está em jogo. Você não é padial e, portanto, não está sujeito às leis que nos obrigam. Você vai embarcar nessa missão em nosso lugar? E eu tenho saída? Com todo respeito, eu não consigo acreditar no que estou a ouvir. Você confiaria o destino da floresta a um aventureiro? Me respeita que eu sou a Earthlight, olha lá como você fala comigo. Acalme-se e saiba que Mino não é um aventureiro comum. Não, o próprio mestre à toa para... O quê? Não, ele é um verdadeiro White Mage, escolhido pelo mestre à toa para ser seu sucessor. Ele carrega seu cristal da alma e o seu legado. Tenho plena confiança de que você será capaz de eliminar a contaminação. Como tal, eu uniria minha voz ao pedido de meu irmão. O sucessor do mestre à toa? Que tal indivíduo existente? Que tal indivíduo existisse? Desejo fazer um pedido meu. Em sua juventude, meu avô serviu ao mestre à toa com orgulho, acompanhando-o aonde quer que ele fosse e ajudando os rituais de purificação. Sempre foi o meu desejo de imitar as ações do meu avô. Se Mino for empreender essa missão para eliminar a mácula, eu também o acompanharia e ajudaria. Você vai ser um peso morto, mas tudo bem, eu vou beber. Mano, a Raio Senna deu um olhar para a mina de tipo... Estava até agora falando que o nosso escolhido não era suficiente, mas agora falou que tem o cristal da alma, não. Agora vai junto. Bora. É melhor que ficar guardando uma tumba, né? Sim, minha senhora. Mas não é tudo. Não posso ficar sentada de braços cruzados enquanto uma ameaça invade Twelve Sud. É a nossa casa e a cada um de nós deve fazer a sua parte para protegê-la. Nossa parte. Vejo que seu coração é verdadeiro. Muito bem, suponho que Mino como sinta e não vejo razão para ele não concordar. Você tem nossa bênção para acompanhá-lo. O destino de Twelve Sud está em suas mãos. Devemos orar por seu sucesso. Obrigada. Obrigado, quer dizer, esqueci que eu estava falando como Mino. Meu caralho, olha lá, né? Bora, mina. Ó, não é porque eu sou White Mage que eu sou bonzinho, não. Vou ficar no meu caminho e vou atropelar. Precisamos fazer a pele para a viagem. Por favor, venha me ver em Fall Gord's Float. Ó o Cacilda. Espero que tenha comida. E ele se chama um pá de alça. Mina, nem o Ultimate tu é, tu é Lancer, véi. Nossa senhora, tá falando... Nossa, nossa, sai daqui, garota. Você se pergunta que... Você se pergunta a minha irritação. Não devo duvidar. Acho que devo explicar. Veja, fui educada nas histórias das viagens do Mestre Atowar. Os sofrimentos que ele suportou por causa de Twelve Sud. Embora eu fosse jovem, fiquei profundamente comovida com a sua coragem e sacrifício. E até hoje, seus atos permanecem em meu coração. E por isso que me irrita que os... Sid Sears não levantem um dedo para ajudar na floresta. Mas, felizmente, temos você. Como o Mestre Atowar é escolhido, você é muito mais confiável do que qualquer padial vivo. Oroides merece seus padials na lata. Agora, vamos falar de nossa jornada. Meu avô deixou seus registros das viagens do Mestre Atowar sob a minha guarda. Vou vasculhá-los em busca de pistas sobre para onde devemos ir. Você não fez isso ainda. Por que eu estou aqui, então? Enquanto eu faço isso, olhe para cuidar dos seus próprios preparativos. Eu cuidarei aqui... Eu estarei aqui quando você estiver pronto para atacar. Eu estou sempre pronto, Fia. E agora a gente vai ganhar a Zylon e a gente vai ganhar o Secret of Lily. Eu vou ganhar uma Lily? Eu tenho... Calma, eu não tenho Lily até agora. Eu vou ganhar uma Lily! E aí? Você vem em um bom momento, Mino. Eu não fui embora. Acredito ter encontrado uma pista nos registros do meu avô. Há uma passagem que fala da época em que a contaminação chegou à floresta por um veio de água subterrâneo. Maestra Toa arrastrou de volta a sua origem na Avalatia Spine. Avalatia Spine? É. E lá ele purgou a corrupção. Para que não se pergunte, é a menção do veio de água que me interessa. Permita-me explicar. Não, só vou para lá. Embora o perigo para a Twelfthwood tenha se tornado tão terrível a ponto de suscitar advertências efáticas do Grande, da Grande, no caso é a árvore, nenhum dos padiaus ou ouvintes estava ciente disso. Se considerarmos então o aviso da Grande de uma mácula irá inundar a floresta, estou inclinada a concluir que o hétero contaminado está sendo transportado por veios de água. Anos se passaram desde que Maestra Toa eliminou a contaminação. Uma nova fonte de corrupção pode muito bem ter se manifestado nesse período. Em primeiro lugar, sugiro que levemos nossa investigação aos planaltos centrais de Coerdas e que formam a extremidade sul de Avalatia Spine. Por favor, me encontre no acampamento do Dragonhead. Corói? Uma berrão do Mino. Tudo está congelando. Eu tinha lido sobre as montanhas nevadas de Coerdas, mas nenhuma quantidade de leitura pode substituir a visão. Tenho uma confissão a fazer. Essa é a primeira vez que ponho os pés fora de Twelfthwood. A experiência está provando ser ao mesmo tempo fascinante e assustadora, mas estou divagando. Enquanto esperava a sua chegada, conversei com alguns dos cavaleiros sobre os veios de água. Dizem que passa por baixo da área sul daqui. A área está cheia de demônios e esses demônios têm se tornado anormalmente agressivos ultimamente. Eu apostaria que a Mácula é a culpa por essa mudança. Há pouco tempo, um bando de cavaleiros partiu para a área em questão com a missão de abater as criaturas rebeldes. Vamos nos juntar a eles? E foda-se, a menina fez isso embora sozinha, né? Minhas suspeitas estavam corretas. A Mácula levou os demônios ao frenesi. Vamos ajudar os cavaleiros, então cuidaremos da limpeza. Oh, caramba, não consertaram que está o diabo aqui. Dá para meter uns roll aqui? Toda-se, garota, se rila, porque eu não vou ficar rilando ninguém, não. Mentira, eu vou rilar assim, meu caramba. Não dá para fazer, sei lá, por aqui e pegar os dois? Caralho, eu cancelei meu roll. Eu sou um animal, realmente. Tem. Ok, os caras agora estão com um só. Eu virei o Aue de uma... Tá que paridão de ver esse globule gigante. Caralho, sai daí! Uhul! Nossa, eu até buguei na hora de atacar aqui. Ah, mano, não vai vir mais bicho. Vem cá, dogue. Eu não consigo puxar o agro. Ah, não, tá. Eu pensei que o cavaleiro tinha morrido. Não, o cavaleiro só veio aqui bater no bicho, apesar de estar apanhando junto. Ok. Nem terminei de dar benediction na Estiva, ela já está apanhando de novo. Cacilda, garota, sai daí! Estou falando, a mina não me atrapalhou do que me ajudou. Ainda bem que ela morta não dá feio no bagulho aqui. Eu não tenho que ressaltar a Estiva não, né? Ótimo. Pensei que eu tinha que montar a garota viva. Eu vi ela caindo e falei, fodeu! Tá só defeat de enemy, né? Então eu vou assumir que se os guardas morrerem também, tá suave. Dá uma tremidinha, é uma engraçada. Aí está a mina, uma mancha. Eu acredito que você sabe o que fazer. Eu sei o que fazer? Acho que eu pensei que era uma coisa, não é não. Eu pensei que tinha que ir lá, mas aparentemente não. Essa energia acalmante e pura é exa... Essa é exatamente como o meu avô escreveu. E o seu cristal de alma, acredito que adquiriu um novo brilho. Com toda a probabilidade, o espírito do mestre Atowa concedeu a você um poder maior. Eu me pergunto, será que o ato de purificar serve para capacitar um white mage? Se isso for verdade, torna a haikusa dos padjaus em deixar a floresta ainda mais incompreensível. Por quanto tempo eles permitirão que suas leis ditem em suas ações em um detrimento da razão? Então, minha filha, as leis dos padjaus, elas não são feitas hierarquicamente de tipo um governo manda que os padjaus não saiam da área de Tuelvisud. Na verdade, isso é um acordo com os próprios elementais. Então, como a gente está lidando com elementais aqui, não é tipo, como eu posso dizer, uma lei dos homens, minha cara. Não é assim, não é tão fácil de lidar. De qualquer forma, há mais nada a fazer aqui. Vamos voltar ao acampamento Dragon Age. Vamos revisar o que aprendemos. Como havíamos suspeitado, a contaminação está sendo transmitida por veias de águas subterrâneas. De acordo com os registros do meu avô, o topo da veia que acabamos de visitar está situada mais oeste. Devemos passar por Ishgard, apropriamente dito, para chegar lá. Felizmente, as restrições de viagem foram amenizadas desde que a Santa Sé foi restaurada à aliança. Seja como for, estaremos nos aventurando no desconhecido. As viagens do mestre Eto'á não o levaram até lá. E não há como dizer o que nos espera. Devemos agir com cautela e não estar menos do que totalmente preparados. Se os Cid Sears estivessem dispostos a vir com seus poderes combinados, teríamos sido capazes de ir em frente com ousadia. Mas não há por quem insistir nisso agora. Vou examinar a configuração do terreno a fim de determinar o nosso próximo destino. Enquanto isso, sugiro que reserve um tempo para se acostumar com o seu novo poder. Estarei aqui quando você estiver pronto para retomar a nossa missão. Asylum. Pronto, garota. Já aprendi a lidar com meus novos poderes. Vamos? Lamento muito a espera, Mino. Demorou um pouco, mas acredito que agora estamos munidos de conhecimento suficiente do nosso destino. Vamos continuar para as terras altas do oeste. Primeiro, sugiro que façamos uma breve parada em Falcons Nest. Se houver uma anomalia na área, os moradores podem nos dizer algo. Então, este é o Falcons Nest. Pensar que os estilos arquitetônicos podem ser diferentes até mesmo dentro da mesma nação. Ir a novos lugares é uma verdadeira festa para os sentidos. Essas maravilhas que o meu avô deve ter visto em suas viagens com o Mestre Atowá. Ah, mais essas reflexões devem esperar. Temos uma tarefa a cumprir. Vamos começar falando com as pessoas aqui. Quando terminar, venha em meu encontro na entrada norte do povoado. Não estou familiarizado com essa mácula de que você fala. No entanto, consideramos dragões impuros. Por falar nas feras, ultimamente tem havido relatos de uma mulher estranha se esgueirando sobre seus restos mortais. Estamos procurando por ela para que ela não prove ser herége. Quê? Para que ela não prove ser herége? A mácula? Nunca ouvi falar disso. No entanto, tivemos uma visita estranha. Uma mulher estrangeira com o fedor da morte. Por mais desconfiada que ela fosse, decidi dar uma olhada em seus pertences. Perdoe-me, mas a mera lembrança disso é como trazer o almoço. De qualquer forma, depois disso, alguns de nós a confrontamos e exigimos saber seu propósito. Mas ela se recusou a dizer uma palavra. Não, ela olhou diretamente através de... Hã? Não, ela olhou diretamente através de nós com olhos vazios e deixou a aldeia. Pelo que me lembro, ela estava indo para o norte e oeste. Onde quer que ela tenha ido, estaremos bem livres dela. Momento Yu não tem lembrança de nada, mas já fez todas essas clases com a Yu. No caso, a minha amicotia, né? E eu estou tipo, mano, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, não pode ser. Não pode ser. Calma, nossa, não pode ser. Uma mulher que andou pelas terras geladas. O cara foi inspecionar as coisas dela, a mala dela e o que ele viu deu náuseas. Mano, alguém que a gente sabe que tem uma história assim. A Eda, ela era uma conjura. Ela não tinha poder, né, para curar de fato. E por conta disso, ela usava poções para ajudar. Só que por conta disso, quando a gente foi em... Eu não lembro qual foi a dungeon, que o noivo dela acabou morrendo. E aí, ela enlouqueceu, decapitou o noivo. Levou a cabeça dele até coertas para congelar, né? Para manter intacta. E aí, quando ela voltou, foi na quest que a gente viu. E ela, tipo, tinha feito um ritual para trazer ele de volta à vida. Será que é a Eda? Eu não lembro. Os rumores sobre essa mulher estranha estão na boca de todos. É provável que seja apenas uma coincidência, mas parece que estamos indo na mesma direção que ela. Existem fontes de água no canto nordeste da região. Lagos congelados, para ser mais exata. E eu levaria nossas investigações para lá. Não gosto do som dessa mulher. Eu preferia não cruzar o caminho com ela. Mas temos uma missão a cumprir. Vamos continuar andando. Parece não. Parece ser uma pessoa normal. Quer dizer, um NPC no caso, né? É tão genérico que eu falei. Mano, isso daqui é um player? Isso daqui é um... Um NPC? Ok. Dons deuses, o fedor é insuportável, mesmo neste clima frio. Perdoe-me por interromper, mas o que você está fazendo? Procurando. Um pouco mais danificada do que eu gostaria, mas vai servir. Afinal, o experimento prossegue rapidamente. Experimento? O que diabos você está fazendo? Por que devo me justificar para você? Bem, suponho que você não tem a obrigação de fazer isso. Só não é todo dia que vejo alguém vasculhando o cadáver de um dragão. Então, eu... Eu assusto você. Você me acha expulsiva, como o resto deles. Não! Você entendeu mal. Eu não queria ofender. Tudo o que você fizer é problema seu, com certeza. Mas não é seguro ficar sozinha aqui. O que você sugere, então? Que eu encontre um protetor robusto como seu amigo? Como se alguém estivesse disposto a me ajudar. Esse aura que você... Essa aura... Eu pensei que... A aura que ela estava se referindo era a classe. A raça. Mas tudo bem. Essa aura que você emana... Eles enviaram você para me perseguir, não foi? Para lembrar aquela bruxa Alaka. Que ela não tem lugar no mundo. Alaka? Eu estou avisando. Me deixe em paz. Bem, isso foi certamente esquisito. Não sei o que a levou a falar com aquela mulher, Alaka. Eu acreditava que ela chamava a si mesma. Calma. Hã? Bem, isso não... Isso foi certamente esquisito. Não sei o que me levou a falar com aquela mulher. Alaka, eu acreditava que ela chamava a si mesma. Mas devo confessar que estou morbidamente curiosa sobre a sua experiência. Mas não devo me distrair. Temos trabalho a fazer. A menos que eu esteja enganada, a mancha se manifestou nesta área. Vamos nos separar e procurar por isso. Ai, é verdade. Esqueci de tirar o Paranaueto hoje. Qual era o nome daquele negócio mesmo? Eu não estava te dando nada não, filho. Eu estava encantada com os bans aqui. Olha os bans que eu vou poder dar na cara dos outros. Nossa, que delícia. Toque ban de 30 minutos, meia hora, 20 minutos, uma hora, não sei o que. Nossa, vou distribuir ban só porque é legal. Só que aí não é um ban imitado, é um ban eterno que eu dava. Era pior, agora eu posso ser mais de boa. Falar, olha, não fui com a tua cara. Toque esse ban de 15 minutos aí, porque você foi um otário. Em vez de falar, toque esse ban eterno para eu nunca mais olhar na sua cara. Você encontrou a mancha e a purificou? Ótimo trabalho. No entanto, eu não posso deixar de me perguntar. É realmente uma coincidência que a mácula tenha se manifestado onde encontramos a laca? Ficar congelando até os ossos não é propício para a conversa. Vamos voltar para o Falcon's Nest e nos aquecer antes de discutirmos o assunto com seriedade. Com seu esforço mais recente, sinto que seus poderes continuam crescendo. Basta dizer que isso é uma bênção para a nossa causa. A missão prossegue sem problemas até agora. Se continuarmos seguindo a veia d'água, isso deve nos levar à origem da contaminação. Quanto à estranha laca, nunca me senti tão inquieta na presença de alguém. O pensamento de que ela possa estar conectada à mácula também me incomoda, mas até que tenhamos certeza, não nos vale de nada pensar nisso. Por enquanto, vou retomar minha investigação de veias d'água e tentar deduzir outros locais onde a mancha pode reaparecer. Tchau, Bergg! Deixe o aspecto investigativo da missão comigo e olhe para continuar aprimorando seus poderes e de purificação. Afinal, ninguém mais pode limpar a contaminação exceto você. Notícias terríveis, Minon. A manifestação da contaminação que você purificou aqui reapareceu. Os demônios próximos foram levados ao frenesi novamente e, segundo consta, atacaram um cavaleiro em patrulha. Embora o homem tenha conseguido fugir para o convictório, seus ferimentos são graves. E para piorar as coisas, os cirurgiões do acampamento estão todos em campo e não podem retornar prontamente. Você é a única chance dele, Minon. Você deve ir para o convictório e salvá-lo. Ok! Caraca, velho! O maluco está malzaço mesmo! Ele está mal, por favor! Se apresse e cuide de suas feridas! A dor desapareceu! Eu tenho uma dívida de gratidão com você! Graças a você, o perigo passou. No entanto, ele ainda precisará de cuidados constantes por um tempo. Eu ficarei à disposição para ajudar e fornecê-la. Enquanto isso, você deve ir e purificar a mancha que reapareceu a oeste de Banepul. Só você tem o poder para fazer isso, Minon. Por favor, apresse-se antes que possa causar mais danos. Nossa senhora! Eita, tem um Zanded agora! O Berg não está aqui, né? Deixa eu sumonar o Berg. Vem, Berg. Pegar um Gizal Green e ficar balançando ele. Vem, Berg! Vem, vem! Show top, garota. Resolvi o problema. Tenho o prazer de dizer que o cavaleiro terá uma recuperação total. Se você não tivesse vindo em seu auxílio, seus camaradas acreditam que ele teria morrido. Vejo que você já purificou a mancha. Bom trabalho, Minon. Devo dizer, porém, que seu reaparecimento me deixou perplexa. Deveria ter demorado muito mais para o hétero contaminado se acumular. Não estou inclinada a acreditar que isso aconteceu por si só. Não, sinto que alguém teve uma participação nisso. Falei com o cavaleiro depois de ele estar suficientemente recuperado. Pouco antes de ser atacado, ele avistou a mulher estrangeira que cheira a morte, a laca. Onde quer que ela apareça, a mancha também aparece. Eu tinha certeza antes. Eu não tinha certeza antes, mas agora estou convencida de que não é mera coincidência. Será que ela está criando a mácula? Se sim, pra quê? Por que ela faria tal coisa? Não conheço seus desígnios, mas suas ações não podem ser suportadas. Se a mácula continuara a se manifestar, tanto Coertas quanto Twelve Zudes sofreriam danos inimagináveis. Steelglade Fane deve saber dessa ameaça. Mandarei uma mensagem a eles. Embora não tenha esperança de que os Seed Sears se mexam, é melhor presumir que estamos por conta própria. Agora então, nossa prioridade agora é rastrear a laca. O cavaleiro disse que ela estava indo para o oeste, para as terras frontais de Gravânia. Vamos buscar o assentamento principal em La Teoferer. Creio que se chama assim. Falei com alguns habitantes locais. Uma mulher estranha foi testemunhada indo e vindo e com certa regularidade. Estou razoavelmente confiante de que é a laca, mas tentarei reunir mais informações para uma boa medida. Algo me ocorre, Minon. Se a laca for de fato responsável por criar a contaminação, ela não aceitará gentilmente nossa purificação. Pode muito bem chegar a algum confronto. Por favor, use esse tempo para aprimorar ainda mais os seus poderes, pois precisaremos deles em breve. E agora a próxima é a do 58. Que reduz o custo de MP de todas as suas spells em 100%? Oh my god, deus do céu. Bora. Boas notícias, Minon. Adquiri informações definitivas sobre a alaca. Como antes, o fedor da morte a entregou. O caçador por quem ela passou por perto não pôde deixar de notar o cheiro. Quando ela percebeu que estava sendo observada, ela rapidamente deu um passo para o oeste em direção ao território dos dragões. O caçador gritou um aviso, mas ela continuou descuidada. À luz de suas inclinações, atrevo-me a dizer que ela tem negócios lá. Há uma área chamada Avolania. Fallen. Ao oeste. Vamos nessa direção e tentar pegar a trilha de Alak. Alaka, né? Nenhum sinal de Alaka. E a área além é repleta de perigos. Nem mesmo os caçadores ousam se aventurar. Eu preferiria não vagar por essas partes sem alguma garantia de que a Alaka está por perto. Mas não podemos nos dar ao luxo de atrasar para que ela não nos iluda completamente. Vamos nos separar e pesquisar. Se você se concentrar na área ao norte, seguirei a estrada para o oeste. Oh, louco. Ah, e fique de olho na contaminação. Se Alaka está aqui, é como se tivesse se... Se Alaka está aqui, é como se tivesse se manifestado. Nossa senhora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então você opta por se apegar à sua ignorância, como todos os outros, mas não importa o que você pensa. Quando o meu experimento estiver concluído, todos os tolos que me atormentaram e os meus receberão seu castigo. Não! Não vamos deixar você continuar sua experiência distorcida. Mino, pare ela! Acredito que você tenha preocupações mais urgentes. Atraído pelo éter, não devo duvidar. Ou pela mácula, como você insiste em chamá-lo. Mas esses detalhes são irrelevantes. Por qualquer nome que seja conhecido, vou encher o mundo com ele e ter minha vingança. Não interfira. Considere esse o seu aviso final. Coroco. O malandro explodiu a size e tudo foi embora. E aí Você encontra um pedaço peculiar de carne no chão? O quê? Obrigada, Mino. Mais uma vez você me salvou e mais uma vez lembro-me da minha própria fraqueza. O que você tem aí? Está bem, pulei minha última refeição. Aposto que isso faz parte do experimento de Alaka. Os Cid Sears podem ser capazes de colher algo dele e ainda assim eu detesto procurá-los. Eles não levantaram nem um dedo para nos ajudar? O que podemos esperar deles agora? Você tem razão, Mino. Há mais coisas em jogo do que a diferença de opinião. Se quisermos salvar o Twelve Zood, devemos pedir ajuda aos Cid Sears. Está resolvido, então. Voltamos para o Twelve Zood. Eita, eu pei. Por favor, segure o pedaço de carne. É mais seguro que com você, né? Aos seus cuidados. Agora, vamos voltar ao acampamento, ao Camp Tranquil e explicar a situação aos Cid Sears. Ah, você voltou. Como está o esforço para limpar a mácula? Hã? Você deseja nos mostrar algo? Tá, só esse pedaço de carne podre aí que a mina deixou cair no chão. O que isso nos diz, irmão? Os elementais estão em trepidação da carne. Está impregnado de éter contaminado. Disso não pode haver dúvida. E com os avisos da grande ficando cada vez mais fervorosos, parece claro que essa alaca continua a semear a contaminação. O que quer que ela queira fazer, temos que acabar com isso. Arun e eu vamos dar uma olhada mais de perto na carne. Nesse inteirinho, você deve retornar à sua jornada de purificação. E aí, alfafatura? Tudo bom com você? O quê? Com todo respeito. Aos infernos, com respeito. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você nos mandaria de volta para o meio do perigo e sem uma palavra de conselho? Sei muito bem o que pedimos muito a você. Mas não há outro com quem possamos contar. Depende, você diz? Em vez de depender dos outros, por que você não faz algo para variar? Todos nós sabemos que vocês dois têm o poder para fazer isso. Você percebe o quanto Mino passou em seus nomes? Ah, mas é claro que não. Porque enquanto ele sangrou por vocês, vocês estavam se escondendo aqui com as cabeças nas copas das árvores. Se Mestre Atua visse isso, ele estaria se transformando em seu túmulo. Cabeças nas copas das árvores? Qual o problema com ela? Pensar que nosso próprio povo nos vê sobre tal luz. Não pode ser evitado, irmão. Nós devemos permanecer na floresta. As coisas não são como eram na época do Mestre Atua. Seja como for, se o povo perder a fé em nós, a quem transmitiremos a vontade dos elementais? Perdoe-me, Mino, mas eu ficaria sozinha. Fique tranquilo, vou dar uma olhada mais de perto na carne contaminada. A Arun tem razão. É nosso dever facilitar a harmonia entre o homem e o elemental. Todas as leis da floresta não valem nada se falharmos nisso. De qualquer forma, precisamos parar os... Designs escuros de Alaka. E não tema, Mino. Doravante não vamos deixá-lo carregar o fardo sozinho. Olhe para que tenhamos tempo para considerar nosso próximo passo. Momento enquanto eu falo com os moguls. Ora, eu daria meu pão e rabo para ficar diante do ilustre Atua Kante. E agora estou diante de você? O que eu ouvi de Hayao é a segunda melhor coisa, cupou? Hayao pode ser mais afável do que seu irmão, mas ela não é do tipo que solta palavras de lisonja inútil. Falo por experiência própria. Sim, você provou ser um white mage digno, cupou? Ok, agora a gente pode falar com a Hayao. E vamos ganhar roupa bonitinha e o tetragamaton. Meu Deus, eu mordei a língua para falar isso. Mino, concebemos um plano para lidar com a mácula. Gostaríamos de compartilhar a particularidade com todos. Posso informá-los para a busca... Quê? Posso pedir para você ir buscar a Estiva? Ela terá voltado para a Falgor de Float, eu acho. Por favor, volte aqui depois de avisá-la. A Arun e eu estaremos esperando. Ah, o Cacilda, eu vou eu de garoto de entregas. Não é para mandar um dos muros e falar Tu viu a garota? Vai lá, procura ela, por favor. O Art of Life tem mais o que fazer. Ah, é você, Mina. Devo me desculpar pela minha exibição anterior. Obrigada. Os Sid Sears desejam me ver apesar do desespeito que mostrei a eles? Embora meus modos me confundam, não se pode negar que se importam com a floresta. Talvez eles mereçam mais crédito do que eu lhes dou. Eu irei, claro. Vamos atacar imediatamente. Obrigada por ter vindo. Sem mais delongas, vamos começar. Depois de nosso último encontro, fui até a árvore guardiã e apresentei a carne contaminada para a grande. Mino me fez entender que você concebeu um plano para lidar com a contaminação. Qual é esse plano? Simplificando, Arun e eu iremos acompanhá-los às terras distantes de Dravanian. Como você sem dúvida sabe, nós, Padjaus, somos escolhidos pelos elementais para transmitir sua vontade. Se isso não for ouvido ou for mal interpretado, a harmonia será perdida e a tragédia inevitavelmente acontecerá. Para prevenir isso, nossos esforços para aprimorar nossa sensibilidade aos elementais muito além dos limites do homem comum. E essa sensibilidade nos permite perceber até as menores flutuações no éter. Com nossas faculdades para detectar éter, Arun e eu iremos averiguar o local do experimento de Alaka. E assim que o encontrarmos, juntaremos nossos poderes aos diminuos e limparemos a contaminação de uma vez por todas. Vocês sairiam da floresta? Mas e quanto à vontade dos elementais? Agora é? O que é a vontade dos elementais? Estavam até agora quase descendo a bofetada nos dois moleques porque eles não queriam ir para a terra dos dragões? Arriscar as vidas deles porque eles têm um pacto com os elementais, né? Mas não, não posso entender. Mas agora que eles vão se mexer, não. Meu Deus, mas vocês vão ir contra as vontades dos elementais? Garota, se decide, por favor. Obrigada. Fica tranquila. Obtivemos a permissão da anciã se descer. Nossa irmã cuidará para que os elementais não passem desapercebidos durante nossa ausência. Mas acima de tudo, suas palavras atingiram um alvo. Não vamos deixar vocês dois carregar o fardo sozinhos. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-los, como padjaus e white mages. Você realmente pretende deixar a floresta nos ajudar? Caraca, você não entendeu? O moleque acabou de falar os bagulhos e tudo. Eu fico nervosa com essas NPCs. Não dá não, véi. No calor do momento, eu me esqueci e falei fora da hora. Eu rezo para que você possa me perdoar. Não há nada a perdoar. Pelo contrário, estamos gratos a você por abrir nossos olhos. Agora acredito que podemos contar com você para guiar o caminho. Ô Semino, essa será a nossa primeira vez fora da floresta. E com certeza nos faremos... Que? Nos faremos de idiotas. Eu gostaria de agradecer a você para não nos divertir muito. Que? Eu gostaria de agradecer a você para não nos divertir muito. Eu devo escutar o Sid Sears para a Tayo Ferrer. Olhe por nos encontrar lá. Eu estou bem. Obrigada por perguntar. Não há nada disso. Ah, está no Evolver. Que tudo fosse tão diferente. Então aqui estamos na Tayo Ferrer. Olha, a jornada aqui não foi tão assustadora quanto eu esperava. Atrevo-me a dizer que teríamos conseguido sem a Estiva. Palavras ousadas vindas de alguém que abraçou bastante nossa guia durante toda a jornada. Vendo como estamos aqui, temos que trabalhar. Você sente alguma coisa, irmão? Sim, uma anomalia no éter que torce o estômago. Emana do norte e do oeste. Uma caverna fica naquela direção. Lamento como se chama e se a memória não falha, o mesmo acontece com uma veia d'água. Parece-me que é para lá que devemos ir. Devo avisar a todos, porém que esta área está repleta de dragões. Devemos proceder com cautela. Dragões, você disse? Bem, eu pelo menos receberia bem a emoção. A viagem até agora tem sido um tanto enfadonha para o meu gosto. O maçante nos serve perfeitamente, irmã. Lembre-se de que nossa prioridade é eliminar a contaminação. Como se eu fosse esquecer. O destino de Tuavzud está em jogo. Vamos nos apressar para lamentar o... O quê? Lamentar e enfrentar a laca. Nossa, que esse dragão... Você pode ver esse... Dá para ver o esqueleto da carne da... Mano, dá para ver o esqueleto embaixo da carne. Esse dragão não está bem não, velho. Miga. Teu dragão está... Não está completo não, miga. Então, você ainda está vivo. Cajado do moleque. Olha o cara simpático. Mais intrigantes chifres como eu, mas você não é orar. Bem, seja lá o que você for, você não é diferente dos outros. Você veio para interferir em meu experimento. Mas saiba disso, é a sua ignorância que nos conduziu por este caminho. Nós, Shaela, somos nômades que vagueiam e vivemos da terra. Minha tribo não era diferente. No entanto, embora não tenhamos feito mal àquelas cujas terras travessamos, eles nos trataram como vermes. Em sua ignorância, eles nos temiam e esse medo se manifestava como rancor e violência. Meus entes queridos e eu fomos amaldiçoados, cuspidos e espancados e coisas piores. Foi pelo desejo de protegê-los que comecei minha pesquisa. Tanta dor que sofremos, jurei que visitaria cem vezes mais as massas ignorantes. E em breve cumprirei meu objetivo, pois meu experimento finalmente deu frutos. Eu queria deixar bem claro que o Mino é um Aura Shaela, que ele tem os mesmos princípios de migrar, só que ele não sofreu esses negócios não. Então, certamente, ainda há trabalho a ser feito. Tal carne robusta não pode ser sustentada pelo hétero comum. Não, deve ser alimentada com algo muito mais potente, a mácula. Meu bichinho só pode ir aonde a mancha existe, então vou encher o mundo inteiro com ela. Irmã, eu não sinto nada além de hétero contaminado daquele dragão. Esta é, sem dúvida, a fonte da contaminação. Precisamos purificá-la. Purificar tudo. Você ficaria no caminho da minha vingança, então você será o primeiro a sentir minha ira. Necromantes, é isso que esse jogo precisa. Tem hétero corrompido a rodo. Calma, mate todos eles, minha querida. É uma fêmea? Isso termina aqui, olha lá, calma, você não pode... Ah, é, eu tenho que ir lá ser desgraçado, eu esqueci. Calma, eu tô confusa, eu esqueci. Eu tenho que ir, eu não lembro. Calma. Você não vai prejudicar tanto quanto a outra folha. A vingança não é o caminho. Ok, agora eu tenho que ir lá loucamente, né? O que? O hétero contaminado se recusa a se dispersar. O que está morto nunca morrerá. O poder de cura de Mino usiu para purificar o hétero estagnado. Ô, cacete, viu? Ai, que susto, garoto. Pensei que você era uma caveirinha. Almas dos condenados, renda a sua essência e a minha criação. Isso é o maior presságio. Derrube os mortos-vivos primeiro. Eu tô rilando, caramba. O que eu faço mais agora? Você quer que eu use? Calma. Não adiantou vários nada. Cacilda. Renasça. Toda aquela cura ainda não foi suficiente. Não adianta. Meu animal de estimação não pode ser morto. Ui, caralho. Eu dei empirralhada. Se subiu de novo, só teremos que derrubá-lo. Ah, tá. Super fácil, sim. Suavão. Quantas vezes devo dizer a você, você luta em vão? Eu não consigo curar nada aqui. Hum, veremos sobre isso. Ai, meu Deus, não. Sabia que essa desgraça ia fazer alguma coisa dessas. É tipo o... O... Esqueci o nome, ó. O dragãozinho lá da Crystal Tower era desgraçado. Ah, era apenas uma questão de tempo. Não! Você vai ficar no caminho da minha vingança! Você não vai ficar. Você vai. Ih, ele voltou! Ah, mas o éter contaminado se foi. Quase conseguimos. Ai, morri! Mata-ma antes? Acho que sim. Atsudo é garota. Olha, eu só queria dizer que isso daqui era muito infernal um tempo atrás. Nossa senhora, era muito infernal. Não sei o que era pior. Rilar o dragão morto ou rilar a árvore. Velho, que desgraça, velho. Com a condominação eliminada na origem A atual Zood está segura novamente Todos nós podemos realizar muito mais Do que ousamos imaginar Não, olha lá Ficando uma boa, eu sei que rolou uma Tragédia foda com a tua família e pá Só que Não sei se assim não Cadê o barracão fortinho? Esqueci, não está nessa barra, ela é de graça Meus sonhos, tudo virou pó Eu sou impotente Impotente para proteger meu povo Impotente para mudar qualquer coisa Somos covardes Todos nós Aquilo que nós entendemos Instila medo em nós Aquilo que não, desculpa Aquilo que não entendemos Instila medo em nós E então atacamos Em troca, você tentou revidar aqueles que o machucaram Você fez coisas terríveis Deve ser responsabilizada por seus crimes Mas saiba que não é tarde para consertar Você ainda tem uma chance disso De melhorar Seu conhecimento ainda pode ser usado para o bem Você só precisa encontrar um novo propósito E eu ficaria feliz em ajudá-la a procurar Acho que, mano, seria sucesso demais Por conta de, tipo, a Hayocena Junto com essa mina aí Falar Ah, descobri como controlar os meus poderes De uma forma útil Usando Necromancia E aí trazer Pá, necromante, tá ligado? Com a laca Apreendida Parece seguro dizer Que o perigo para a Tua Elvzu Já passou E devemos tudo a vocês dois Essa experiência Me ensinou muito E mais Principalmente como Eu era impotente Diante de uma ameaça externa O foda é como Vincular as duas As duas histórias, sabe? Se eu quiser Proteger a floresta Preciso passar Menos tempo Com a cabeça No topo das árvores E mais com os pés no chão Para esse fim Devo me esforçar Para ser um padial Como o mestre Atua Estamos prontos Para viajar Até os confins do mundo Se necessário Não fosse pelo seu exemplo brilhante Eu nunca teria tido coragem De tomar essa decisão E não posso agradecer o suficiente Mestre Arun Quando chegar a hora De você embarcar Em sua jornada Ore Permita-me acompanhá-lo Não é seguro Viajar sozinho Você sabe que isso é verdade Além disso Você precisa de alguém Para manter Um registro De todas as suas ações Para que possam ser transmitidas As gerações futuras Apesar de todas as minhas palavras Ousadas Ainda sou apenas Uma muda verde No entanto Eu iria servi-la Fielmente Como meu avô Serviu ao mestre Atua Eu deveria estar animado Por ter sua companhia Estiva Vou me esforçar Para ser um padrão Digno do seu respeito Obrigada Mestre Arun Eu juro que você Não ficará desapontado Comigo Arun e eu Devemos escoltar a laca E colocá-la Aos cuidados Dos woodwinders Ore para vir Nos ver Depois do Campo Tranquil Gostaríamos de agradecer Devidamente Durante todo o caminho De volta A laca Não deu Nem um olhar Para nós Mas também Não tentou fugir Acho que ainda Há esperança Para ela Até Até que ela Encontre um novo Propósito Visitarei Sua cela Com frequência Que minhas obrigações Permitirem Com a fonte Da mácula Banida Os avisos Da grande Cessaram Podemos ficar Tranquilos Por um tempo O desastre Foi evitado Graças a você E esquiva Estiva Estamos Estamos eternamente Em dívida Com você Você é gentil Em dizê-lo Minha senhora Mas eu fiz Quase nada Toda a sua gratidão Deve ser reservada Para Mino Permita-me agradecer Ele também Mino Se você não tivesse Me procurado Naquele dia Talvez eu nunca Tivesse encontrado Minha verdadeira vocação A partir de hoje Devo acompanhar O mestre Arun Enquanto ele Trabalha Para manter A paz e harmonia Dentro de Tu Alvesud Não sei onde Nossas viagens Nos levarão Mas a próxima vez Que nos encontrarmos Apresentarei a você Uma mulher mais forte É melhor Seguimos Nosso caminho Passe bem Em suas próprias Viagens Minha Estou ansioso Para vê-lo Novamente Dentro e fora De Tu Alvesud Bem Eles praticamente Esgotaram Tudo que eu Pretendia dizer Então Direi apenas O seguinte Pretendo fazer Minha parte Também Junto com Os meus irmãos Vou trabalhar Para preservar A harmonia Da floresta Protegendo-a De ameaças Internas E externas Quanto a você Mino Dos Mino Dos brancos Com Seus Novos poderes Reze para Continuar Empregando Nossa arte Para a melhoria Do reino Que a luz De socorro E consolo Brilhe Onde quer Que você vá E eu concluí As quests Dos Oitmages Do Heavensford Yeeey Agora Só quando Liberar O Stormblood Então Hoje Teve As duas Dungeons Do 3.0 Teve O White Mage E eu vou Deixar Para a próxima Stream As quests Do botanista E do alquimista O dos Moogles Eu vou fazer Um especial Um dia Que eu não Eu vou Preparar Tipo Eu vou Ir lá Buscar quest Bonitinho Fazer As primeiras Tentar fazer Todo dia E gravar Só as quests Que trocam O rank E aí Eu vi Que tem Um negócio Chamado Tipo Como eu posso Explicar Dá pra eu Transmitir algo Que já foi Gravado E eu assisto Com vocês E vou Respondendo Dúvidas E etc Deixo rolando Então Vou fazer Isso Porque Tribo É muito Ruim De trazer Conteúdo Mas eu Ainda Assim Quero Trazer Conteúdo De tribo Aqui Para Twitch Então é Isso Vou encerrar Aqui a stream Mas dessa vez Deixa eu ver Se tem Alguém Que está Streamando Final 14 14